Olá, amigos e amigas, produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um programa Mundo Agro. E, mais uma vez, nós viemos aqui à Embrapa. A Embrapa tem feito um trabalho maravilhoso nesse Brasil já há mais de 50 anos. E agora nós viemos para explorar um grande trabalho promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. É para a gente falar sobre o ZARC. O que é ZARC? É o zoneamento agrícola de risco climático. Desenvolvido a partir de 1996. Patrocinado pelo Ministério da Agricultura e pelo Banco Central. E qual que era a ideia? Determinar a época certa do plantio, de acordo com os riscos climáticos. Se vai ter chuva, se não vai ter chuva. Com um tipo de solo, um tipo de variedade. Para diminuir os riscos, os prejuízos. Com isso, o crédito rural avançou, porque passou a ter confiança em poder emprestar, sabendo que não vai ter inadimplência. E o seguro rural também avançou, porque tem regras muito claras para diminuição do risco. Tudo isso sobre o ZARC nós vamos falar no programa de hoje. Fiquem conosco. O Mundo Agro volta com informações riquíssimas para você, produtor rural e para os amantes do agro. Oferecimento. Grupo J. Demito. Preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Quem planta Unigel Sementes, escolhe mais vantagens. Vamos juntos revolucionar a safrinha nacional. Seja nosso produtor. Quem planta com a Atlas, produz mais. A Proeste. Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Vem para o Cicred. Aqui você realmente conta. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. O Mundo Agro está aqui na Embrapa. Até me identifiquei com esse chapeuzinho da Embrapa, porque eu não estou fazendo propaganda para ninguém. Eu estou dizendo que o Brasil tem uma empresa de pesquisa agropecuária que nos orgulha. Pelo mundo inteiro. E é uma honra estar aqui. Ao meu lado, o doutor Palpino Evangelista. É geógrafo. Com especialidade de agropeterologista. E com doutorado em engenharia agrícola. E nós viemos aqui para falar sobre o ZARC. Zoneamento Agrícola de Risco Climático. O que é o ZARC? Bom, é importante falar do ZARC, mas antes de falar exatamente o que é o ZARC, é importante a gente lembrar para todos os agricultores. Eles sabem, tanto ou mais do que a gente, que a agricultura é uma atividade de altíssimo risco. Você tem que... É uma fábrica, muitos falam da fábrica a céu aberto, sujeito a todas essas variações climáticas expostas aos vários riscos. E o ZARC é uma ferramenta que veio apoiar o agricultor, apoiar os tomadores de decisão, apoiar a gerar a política pública. E o ZARC tem um objetivo muito claro. É indicar as melhores épocas de plantio para as diferentes lavouras. Mais do que indicar a melhor época de plantio, é criar um calendário onde a gente vai estar dizendo qual é o risco de se perder por um evento climático extremo. Agora vamos lá. Qual que é a margem de erro do ZARC? Ah, então isso é interessante. A gente vai fazer... Eu devo dizer para vocês que os fenômenos climáticos são adversos. Não é fácil fazer previsão. O que o ZARC faz é minimizar o risco. Quando a gente gera o calendário, a gente gera um calendário para um risco de 20% ou 80% de chance dele ter sucesso, dele não ter prejuízo de quebra de rendimento. Por um evento climático extremo. Ou seja, 80% de sucesso. Ele gera outra janela de plantio com 70% de chance dele ter rentabilidade na sua lavoura. Não, por um risco de recessão climática. E a gente gera um calendário também com risco de 40% ou 60% de chance dele não ter perda de rendimento da lavoura por eventos climáticos extremos. Aqui no Tocantins, a gente está tranquilo porque o mundo agro anda pelo estado inteiro e vê o tanto que isso tem ajudado e tem melhorado a nossa produtividade e a lucratividade do produto. Reduzindo os riscos. Agora, a Embrapa faz isso só no Tocantins ou no Brasil inteiro? Ô César, a gente faz isso. Isso foi uma demanda do Ministério, esse trabalho de ZARC que começou na Embrapa Cerrado, no final do décimo de 80 e início da década de 90. Quando a gente apresentou essa tecnologia, o Ministério teve acesso e essa tecnologia viabiliza o seguro rural no Brasil. Vocês precisam fazer isso para todo o Brasil. A partir de lá, nós começamos a fazer ZARC para... Hoje são mais de 40 culturas e para todo o Brasil. Então, se a gente vai atender o Tocantins naquelas culturas que são de interesse do Tocantins, vai atender a região sul naquelas culturas que também são de interesse da região sul, mas atua em todo o Brasil. Quantos polos nós temos da Embrapa espalhado no Brasil para fazer esse trabalho? Olha, é um trabalho que exige muitas informações, nós vamos falar disso um pouco à frente. Exige uma equipe técnica multifuncional, uma equipe que esteja distribuída no Brasil inteiro. E hoje nós temos pelo menos 30 centros de pesquisa da Embrapa trabalhando nos ZARC. E nessas 30 unidades nós devemos ter mais de 100 pesquisadores especialistas. E aí não é só meteorologista, não é só agrometeorologista. Hoje nós temos especialistas de manejo do solo, de desenvolvimento de cultivares. Nós temos especialistas em controle de pragas e doenças, porque o ZARC hoje envolve tudo isso. E nós vamos falar das evoluções que já vai sair de um nível para falar de risco baseado em níveis de manejo. Eu quero aqui fazer um testemunho, Balbino. Eu tive a oportunidade de estar no Ministério da Agricultura, na Secretaria Nacional de Política Agrícola. E lá, sobre o nosso comando, eu tinha o Seguro Rural e eu tinha a equipe do ZARC que trabalhava junto com o Seguro Rural. E quando chegava uma informação nova, eu me lembro um dia, e o coordenador do setor chegava e falava Olha, hoje a Embrapa divulgou e já saiu o ZARC do plantio do caju. Ó, saiu o ZARC para banana. Saiu o ZARC para tal cultura que lá no Rio Grande do Sul é importante e tal. Então, aquilo a gente vibrava com aquilo, porque aquilo era a possibilidade de injeção de crédito no agro, porque aí os bancos falavam, bom, agora eu vou emprestar porque eu tenho a segurança de que eu não vou perder o dinheiro. E as seguradoras apostavam em fazer o seguro e o produtor ia trabalhar com mais segurança. Então, hoje o Mundo Agro faz um programa especial para mostrar para vocês o que é usar. E a gente tem a felicidade de ter aqui o Dr. Balbino. Dr. Balbino, tem muita coisa para o senhor me mostrar aqui hoje, não tem? Ah, com certeza. Essa nossa conversa vai demorar um pouquinho ainda. Então, vamos lá. Vamos seguir em frente. Xará, vamos continuar aqui na Embrapa falando sobre o ZARC. Bom dia, César Halum. Bom dia, telespectadores do Mundo Agro. Vamos falar sobre a mandioca, uma planta de origem brasileira. A planta é o alimento mais universalizado nas culturas indígenas, pois foram os índios que domesticaram. Eles descobriram que torrando, assando ou fervendo, o ácido cianídrico evaporava e vira um ótimo alimento. Portanto, a mandioca está na culinária brasileira desde antes da chegada dos portugueses ao país, em 1500. Daí em diante, Portugal espalhou pelas suas colônias a planta que hoje é conhecida mundialmente. A Nigéria é o maior produtor mundial, seguido pela Tailândia e Indonésia. O Brasil é o quarto maior produtor com 21 milhões de toneladas de raiz. A raiz é conhecida por três nomes, mandioca, macaxeira e aipim. No Brasil, o estado do Pará é o maior produtor com 5 milhões de toneladas por ano, seguido do Paraná e da Bahia. Plantar mandioca é lucrativo e sua produtividade é de mais ou menos 14 toneladas por hectare. Em média, se planta até 15 mil pés de mandioca por hectare. Um pé pode produzir de 7 a 16 quilos de mandioca, dependendo da variedade e dos tratos culturais que a planta recebe. A maior mandioca do Brasil, com 42,5 quilos e 4,5 metros de comprimento, foi encontrada na cidade de Natividade da Serra, no Vale da Paraíba, no estado de São Paulo, na propriedade do senhor Hélio Marcondes de Castro, em 2007. A cidade brasileira que tem o maior consumo de mandioca é Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Pará é o maior produtor de mandioca e também o maior fabricante de farinha de mandioca. Como curiosidade, vamos registrar que é necessário 4 quilos de mandioca para produzir 1 quilo de farinha de mandioca. A mandioca mansa, própria para o consumo humano, é ela que tem um baixo teor de ácido cianídrico, tem um sabor mais adocicado. E a mandioca brava tem um alto teor de ácido cianídrico, utilizada industrialmente para a fabricação de polvilho, farinha, tapioca, cujo processo de fabricação retira o ácido. Ao dente, a mandioca brava é diferenciada, pois tem um sabor amargo. As pequenas propriedades do Brasil continuam sendo as que mais produzem a mandioca. E nós, como bons brasileiros que somos, já ficamos aí desejosos de ter mandioca no almoço desse domingo, não é mesmo? Como você pensou em preparar? Conta pra gente. Como acompanhamento do churrasco, cozida ou frita? Ou como purê? Ou até como delicioso que bebe com carne de sol? Hum, deu água da boca, né? Mas vamos continuar a assistir o programa Mundo Agro de hoje com o nosso redator e apresentador, César Halum. Atlas Agro, produzindo e comercializando as melhores sementes de gergelim do Brasil para o mundo. Seja nosso produtor e faça parte dessa história de sucesso. Presente em oito estados brasileiros, levamos a plantação de cada parceiro a sua maior produtividade. Comprometimento, responsabilidade, transparência e ética são a base do nosso sucesso. Vamos juntos revolucionar a safrinha nacional. Seja nosso produtor. Quem planta com a Atlas, produz mais. Sete unidades de produção presentes nos estados Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Para atender todo o Brasil com vigor e qualidade. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes. Portfólio com mais de 50 cultivares das culturas de soja, milho, arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em quatro estados brasileiros. Com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins. Com aves inteiras, cortes e miúdos. Garantindo qualidade ao consumidor. Deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. APROEST, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. O grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra. Sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J de Mito. Sua terra mais produtiva é nossa motivação. Vem pro Cicred, aqui você realmente conta. Conta, 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 conta. Balbino, estamos aqui na estação meteorológica instalada aqui dentro da Embrapa. Isso aqui é um tanque de evaporação. Aqui é para você medir o tanto que evapora de água, de acordo com a temperatura e tudo. Aqui está cheio de dados. Essa estação, ela é a joia do Zarq? O César, sem a estação meteorológica não tem estudo de Zarq. Não se faz estudo de risco climático na agricultura. A principal informação é a informação climática. E essa informação climática, ela precisa ser coletada nos ambientes adequados. E aqui é o ambiente adequado. É uma estação meteorológica, é da rede nacional, do Instituto Nacional de Meteorologia. Segue o padrão da Organização Mundial de Meteorologia. E esse dado é o dado confiável que a gente precisa. Então, para se fazer estudo, eu preciso conhecer, saber os dados de temperatura, de chuva, principalmente chuva. Mais de 70% da perda na agricultura se deve ao problema de deficiência hídrica. Então, eu preciso ter o dado de chuva, eu preciso ter os dados de temperatura, de radiação, velocidade de vento, umidade do ar. Todas essas informações, elas são essenciais para se fazer estudo de Zarq. Se sair uma informação errada daqui para frente, nós vamos ter problema. Isso, e é importante a gente falar, porque essa informação, ela é importante para fazer os estudos de zoneamento de risco climático, mas elas também são usadas para fazer previsão de tempo e clima. Então, essas informações, elas vão alimentar os bancos do Instituto de Meteorologia, vão alimentar os bancos do CPTEC e do INPE, vão alimentar os bancos da Organização Mundial de Meteorologia e vão ser usadas para fazer a previsão de tempo e clima para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, se essa informação, ela não estiver correta, se ela não estiver assertiva, vai gerar também erro nas previsões. Então, daí a importância. Engraçado, há muitos anos atrás, a gente via isso com muita frequência. O cara ia fazer um negócio lá no escritório e fazia uma coisa errada. Aí o patrão chamava a atenção, não, mas foi o computador. Aí um dia eu vi o cidadão e falava, pois é, o computador é uma máquina perfeita, mas ele depende daquilo que você coloca nele para coletar informação. Então, ele tem uma variável, são as pessoas. Se você colocar lixo no computador, ele vai soltar um lixo na informação. Então, eu preciso ter uma informação errada. E eu me lembro, há uns 30 anos atrás, eu assisti no programa, um telejornal a nível de Brasil, aí o cara informou a meteorologia, né? Tal, tal, o dia chove tanto, não chove. Aí, no final, ele falou assim, neste ano, o serviço de meteorologia no Brasil acertou 48% das suas informações. Aí o cara entrou com uma piadinha e falou, pois é, tivesse informado o contrário, tinha acertado mais. Mas naquela época, falhava muito, porque as estações meteorológicas também não eram tão tecnológicas como hoje, né? Os modelos de previsão de tempo e clima, eles avançaram, evoluíram bastante. Quanto mais informações, quanto modelos mais robustos, eles permitem gerar informações mais confiáveis, mais assertivas. E no ZARC também é assim. O ZARC usa os modelos agrometeorológicos, que são ferramentas, equações matemáticas que estão dentro do computador, que funcionam muito bem. Mas para o resultado ser melhor, ele precisa ter dados confiáveis e tem que ter não só séries históricas boas e confiáveis, mas tem que ter muitas estações, muitos postos de coleta no Brasil inteiro. Porque ele gera a informação para cada ponta da superfície. Uma coisa curiosa. Eu já vi, andando pelo mundo, às vezes dentro de cidade, num centro urbano, casa de um lado, indústria do outro, e uma estação de meteorologia de um lado. Isso não confunde a informação, não? Totalmente inadequado isso, César. Mas acontece? Acontece, infelizmente acontece. As estações foram instaladas na década de 60, 70, longe dos centros urbanos. Essa expansão urbana tem causado esse problema, tem trago os assentamentos para dentro, para próximo das estações, comprometendo a coleta de dados e comprometendo os estudos de ZARC, estudos de previsão de tempo e clima. Hoje é muito comum ver isso no Brasil. E ela precisa estar num local afastado das edificações, não pode ter árvores muito grandes comprometendo as informações. Em toda a Organização Mundial de Meteorologia controla os ambientes. Para você analisar dados, você faz comparando. Para que você possa comparar, todas as estações precisam coletar os dados no mesmo ambiente, nos mesmos horários e daí a informação. Importante. Palmino, me diga uma coisa. No Tocantins, nós temos informações seguras? O César, nós temos informações boas e temos informações ruins também. Nós precisamos, o Instituto de Meteorologia, a Embrapas, o especialista do clima precisam estar muito atento a essa questão de verificar em que condições as estações estão sendo coletadas. Nós temos estações convencionais onde o observador vem fazer leitura três vezes por dia e temos as estações automáticas que coletam esses dados a cada minuto. Tem que ter um sistema de transmissão, não pode ter falha, tem que ter manutenção e, às vezes, essa manutenção não é feita de forma adequada. Porque governo erra muito nisso, né? Quando é público, a estação parece que tem essa dificuldade. Ah, esse mês não tem verba para isso, não tem para aquilo e a hora que... Isso, esses problemas de gestão de governo, de pessoas, recursos precisam para fazer pesquisa, é importante falar, pesquisa é caro, mas o resultado é muito sempre viável. E não se faz pesquisa se não tiver os recursos no tempo certo, na quantidade certa. Eu não posso perder, como dizem os ingleses, eu não posso perder o time, né? Não. O parar de pesquisa, negligenciar pesquisa, cortar recursos de pesquisa, significa comprometer o desenvolvimento do agro no futuro e a gente fala isso com toda segurança. Não pode interromper. Quanto mais investimento em pesquisa, maior vai ser o retorno para o país, para a sociedade. Bobino, uma perguntinha. O Brasil cresceu muito na produção de alimentos, é um país respeitado no mundo. A Embrapa foi fundamental nisso, porque o Brasil era um importador de alimentos há 40, 50 anos atrás. A gente importava feijão, importava arroz, hoje nós somos exportador. Nós devemos muito isso à pesquisa, aos estudos e tudo mais. Eu posso dizer que o agro brasileiro virou um gigante na produção de comida pela pesquisa. Ah, sem soma de dúvida, César. Isso aí é um conhecimento de nós que somos pesquisadores, que somos cientistas, a própria sociedade, todos os integrantes do agro brasileiro reconhecem isso. O Brasil, só essa potência, só tem o agro pujante, graças ao que foi investido em pesquisa desde o início da década de 70, 80, para a gente ter esse resultado hoje. Então, sem sombra de dúvida, se não houvesse pesquisa, nós não teríamos esse cerrado, o grande celeiro de produção de grãos no Brasil, e o Brasil inteiro produzindo, fazendo a agricultura viável e exportando para o mundo inteiro. Então, pronto. Agora eu vou te fazer outra pergunta chave. Quando vocês recomendam um plantio, uma janela, toda a tecnologia, vocês estão respeitando também o meio ambiente, não é? O agro respeita o meio ambiente. Eu vou falar do ZARC, todas as tecnologias, elas precisam respeitar o meio ambiente. Para a gente ser sustentável e ser viável, precisa ter produção com sustentabilidade. Isso é fato. E o ZARC contribui com isso. Quando a gente diz qual é o melhor período para produzir com baixo risco, a gente está dizendo para o agricultor que ele vai ter redução de perda, que ele vai ter aumento de rendimento, não vai precisar ampliar a sua área se ele fizer um bom uso da sua terra, vai conseguir aumentar o rendimento. E a gente prova pelas estatísticas, desde quando iniciou o ZARC, que a produção agrícola brasileira cresceu, de uma forma que parte disso aí deve-se ao ZARC. Se o agricultor deixou de perder, aumentou o rendimento, e o ZARC foi um importante instrumento. E preservou mais. Preservou mais, evitou... Espera lá, vamos continuar, que tem muita coisa boa sobre o ZARC para a gente poder falar. Vamos lá, professor Balbino? Voltamos com a cotação dos principais produtos agropecuários. A arroba do boi gordo está cotada em R$ 248,00 em Minas Gerais, R$ 246,00 em Goiás e R$ 223,00 no Tocantins. A arroba da vaca gorda está custando essa semana R$ 238,00 em Minas Gerais, R$ 235,00 em Goiás e R$ 210,00 no Tocantins. Seguimos agora com a cotação da saca da soja de 60 quilos, onde no Paraná está avaliada em R$ 127,00, em Goiás a R$ 133,00 e aqui no Tocantins está custando R$ 116,00. Na cotação da saca do milho com 60 quilos, o valor em Goiás está custando R$ 51,00, enquanto aqui no Tocantins está custando R$ 55,00. Quanto à cotação do arroz no Rio Grande do Sul, a saca de 50 quilos do arroz irrigado em casca está custando R$ 117,00, e aqui no Tocantins, a saca de 60 quilos do arroz em casca longo fino está cotada em R$ 150,00. Após um breve intervalo, continuamos a assistir o programa Mundo Agro. Atlas Agro, produzindo e comercializando as melhores sementes de gergelim do Brasil para o mundo. Seja nosso produtor e faça parte dessa história de sucesso. Presente em oito estados brasileiros, levamos a plantação de cada parceiro a sua maior produtividade, comprometimento, responsabilidade, transparência e ética são a base do nosso sucesso. Vamos juntos revolucionar a safrinha nacional. Seja nosso produtor. Quem planta com a Atlas produz mais. Sete unidades de produção presentes nos estados Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, para atender todo o Brasil com vigor e qualidade. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes. Portfólio com mais de 50 cultivares das culturas de soja, milho, arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes. Quem planta Unigel Sementes escolhe mais vantagens. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em quatro estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Como a cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Vem pro Cicred, aqui você realmente conta. A APROEST, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Esse é um pluviômetro diferente. O que ele tem de especial? Então, César, esse pluviômetro é da rede de coleta de estados de chuva da CPRM. Eles têm vários pluviômetros com essa especificidade no Brasil, que tem uma rede. Com esse pluviômetro, nós coletamos as chuvas acumuladas durante todo o mês. Essa chuva acumulada durante todo o mês é feita uma coleta, uma amostra e mandada para o laboratório. Tem que ser um laboratório especialista. O Brasil não faz ainda essa análise. Isso é feito em Zurich, no laboratório especialista. Zurich, na Suíça. Lá, na Suíça. Os pesquisadores da CPRM que levam essas amostras e solicitam essas análises. Com o resultado, nós conseguimos saber de onde é que essa água surgiu, dentro do ciclo hidrológico, de onde é que ela surgiu e como é que ela chegou aqui no Tocantins. Então, a gente consegue, vamos conseguir no futuro aí, construir aí uma espécie de uma geografia da chuva. Ela saiu de um reservatório, de um lençol pré-ártico, ela foi evaporada, o carro chegou aqui, e ela voltou para o solo, alimentou o lençol pré-ártico e a cada mês a gente vai sabendo de onde é que essa chuva surgiu e qual a fonte e como é que ela chegou aqui. O importante é isso, é o ciclo da água. Então, muita gente acha que você faz irrigação e está jogando a água fora. Essa água vai e volta. Esse ciclo é importante. Então, antes de criticar, é preciso ter conhecimento. Continuamos aqui para falar sobre os arques. A gente falou só em risco climático, mas nós detalhamos alguma coisa sobre que o solo é importante e a variedade da planta também é importante. Isso fecha o ciclo dos arques? Isso, César. Então, para fazer estudo de risco climático, a gente precisa conhecer muito essa interação, essa relação das plantas, das culturas com o solo e com o clima. Então, nós visitamos a estação meteorológica, falamos da importância de ter os dados climáticos, dados diários com séries de até 30 anos, mas nós precisamos conhecer o solo. Nem todo solo armazena a mesma quantidade de água. Então, a gente precisa saber quanto de água cada grupo de solo armazena. Antes, nós trabalhávamos com solos arenosos, solos médios e solos argilosos com o número de retenção de água desse solo. Os arques evoluiu. Hoje, a gente gera estudo de risco climático para seis tipos de solo. Desde o solo com baixa capacidade de retenção de água até os solos com maior capacidade de retenção de água. Então, isso é importante, isso já é a evolução dos arques. E das plantas, a gente precisa conhecer das plantas também. Todas as plantas se interagem com a... Até porque existem muitas pesquisas procurando variedades novas, procurando encurtar ciclo da planta, aumento de produtividade, essas coisas todas. Exatamente. A gente sabe que as plantas de ciclo precoce, elas ficam menos expostas ao risco porque elas ficam menos tempo no campo. O ciclo tardio fica mais tempo no campo, exposto a maior tempo de risco também. Então, o zoneamento é feito para as cultivares de ciclo precoce, ciclo médio e ciclo longo. E toda vez que é lançada uma nova cultivar, um novo material, ela é agregada nas informações. Se ela for mais resiliente, se ela for mais resistente, o ZAC também tem que seguir essas informações. Malbino, estou te explorando muito porque o Tocantins tem a felicidade de ter um profissional desse nível aqui para tratar desse assunto tão importante. Mas o produtor fala assim, bom, eu sei que isso é importante, mas onde é que eu vou buscar essas informações? Isso, isso é importante. Não adianta só a gente gerar informação, ela precisa chegar até o produtor, a todos aqueles que pegam a cadeia. O ZAC, como é que ele é elaborado? Ele é elaborado com apoio do Ministério da Agricultura, do Banco Central, que investe recursos em aperfeiçoamento. O Banco Central tem interesse porque ele coloca dinheiro para a agricultura financiar o produtor e ele quer que tenha produção, senão o Brasil perde dinheiro. E que reduza o recurso para pagar seguro. Se o produtor planta certo e não precisa do seguro, economiza o dinheiro. E o Banco Central é o gestor desse recurso de seguro. Por isso a importância do Banco Central ter interesse em financiar as pesquisas em ZAC. Mas o que eu estava falando? O produtor, essa informação é encaminhada para o Ministério da Agricultura, é encaminhada para o Banco Central, ela é publicada no Diário Oficial e ela vai alimentar um banco de dados do Ministério da Agricultura, que é a ZAC, que é um painel de indicadores de risco do Ministério da Agricultura. O agricultor, todos podem ter acesso. Mas também tem um aplicativo. A gente pode ter essa informação aqui no celular. Então tem um aplicativo aqui que se chama Plantio Certo, que você pode instalar, ele está disponível nas duas plataformas, no Android, no iPhone. E o produtor pode entrar no plantio de certo, selecionar o açar para selecionar o seu município, selecionar a cultura, o tipo de solo, e ele vai ter a janela de plantio lá na sua mão. Então ele tem essa informação o tempo todo. É só instalar o aplicativo e fazer bom uso disso. Só não faz correto quem não quer ou que tenha muita preguiça, né? Mas quem quer fazer certo, a facilidade está aí. É, exatamente. E aí, nós vamos encerrando aqui mais um programa Mundo Agro. Agradecendo a você pela sua audiência. Esperando contar com você no nosso próximo programa, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que ele quer. Até lá! Atlas Agro. Produzindo e comercializando as melhores sementes de gergelim do Brasil para o mundo. Seja nosso produtor e faça parte dessa história de sucesso. Presente em oito estados brasileiros, levamos a plantação de cada parceiro a sua maior produtividade. Comprometimento, responsabilidade, transparência e ética são a base do nosso sucesso. Vamos juntos revolucionar a safrinha nacional. Seja nosso produtor. Quem planta com a Atlas produz mais. Sete unidades de produção presentes nos estados Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul para atender todo o Brasil com vigor e qualidade. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes. Portfólio com mais de 50 cultivares das culturas de soja, milho, arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes. Quem planta Unigel Sementes escolhe mais vantagens. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em quatro estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Como a cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. O grupo J. De Vito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J. De Vito. Sua terra mais produtiva é nossa motivação. Abre a cabeça e o coração, conta pro amigo, conta pro irmão. Aqui você conta com a nossa cooperação, igual ao Cicrede não tem não. Conta, 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 é mais que uma conta. Conta, 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 com Cicrede você conta. Conta, 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 é mais que uma conta. Conta, 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 com Cicrede você conta. Vem pro Cicrede, aqui você realmente conta. Conta, 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 conta.